E aí, o que é? Esse é Moe da RTJDM Performance. Como você está? Bem, hoje estou aqui para mostrar para vocês este RX-7 1992, de februário. Foi convertido de turbo em turbo. Então, vamos ver a carro comigo. Vamos lá! Então, aqui está o carro do motor. E eu tenho a janela aqui. Porque a bateria não tem a carga. Ela está sentada há muito tempo aqui no jardim. E aqui está a modificação feito na carro. Então, você pode ver que é um tipo de pipa de motor. Então, não vai para os turbos. Porque o carro não tem turbos. É ir diretamente para a entrada. Até aqui. Você pode ver que não tem turbos aqui. Este carro usou de red. E foi pintado em um tipo de cor de creme. Tem alguns fender mirrors. E esses 19 wheels. Eu coloquei esses wheels lá. Porque tem apenas os wheels. Tem dois tonos de cor de creme. Escreme color. E um escritório. E um escritório. Um escritório. Um escritório. o carro está em boa forma, eu posso ver que é só um dento aqui você pode ver um dento aqui é um pouco dirty, precisar de limpar aqui também tem um peininho e aí esse carro era azul e em algum momento de sua vida, alguém decidiu ok, vamos tirar os turbos, e eles conseguimos, vamos colocar alguns fendermers, e eles conseguimos eu não sei o que é bom sobre isso, mas isso é o que o carro está agora, uma non-turbo 13b então não mudou a fc-arc 7, a convertível que não tem turbo, mas eles fizeram a fd e eles tiram os turbos, então é como funciona agora, então vamos ver o interior do carro o interior do interior do carro é bastante limpo, vou tirar meu water bottle aqui, como você pode ver, o dashbord está em muito boa forma, o steering wheel também também parece bom, o shift knob é meio antigo, mas só mudando isso, você vê que é um carro muito clean car, isso é um tipo de jdm do carro, o mirror tem um carbono, fin detalhe, o roof looks nice, o rear seats são muito clean também, e segundo esse, esse é o auction report do carro, aqui, o auction grade é R, que significa reparar, então esse carro tinha um front accident record, deixa eu pegar o key, esse oi é anointing me, ok, então, ele tinha um front accident record aqui, então, o front fender, o bumper e o hood foi mudado, o color foi mudado, tinha um audio, e o maior problema com esse carro é que o automata não funciona, não mostra nenhum número, então, não sabemos qual é o milagre do carro, o ar-condicionador também não funciona, e tem um pequeno ruído no carro, mas nada grande, então não precisa se preocupar, isso é o auction report do carro, como você pode ver, não tem um milagre do carro, e é um tipo R, ok, então, deixa eu turn on the engine, and see how it works, ok, ok, so, aqui, o automata não mostra nenhum número, então, não sabemos o milagre do carro, eu acho que isso é porque do carro do carro do carro, mas vamos ver o carro do carro do carro, vamos ver o carro do carro, no passo até o caminho do carro, vamos ver o carro do carro, por exemplo, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.